Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês os aplicativos que eu uso pra editar minhas fotos no celular Aí muita gente me pergunta e eu não uso um monte de aplicativos como vocês podem imaginar Eu uso só 4 e eu fiz um vídeo mostrando cada um deles como funciona, então confere aí Então, eu não tenho muitos aplicativos, eu tenho 4 aplicativos de foto E eu vou começar com esse aqui, que é o Vintique Deixa eu voltar aqui, essa é a carinha do Vintique E aí você pode tirar uma foto ou escolher uma foto do álbum, que é o que eu vou fazer E aí ela tem duas opções, o primeiro, a primeira opção é usar a foto já cortada, ajustar ela pro Instagram E a segunda foto, a segunda opção é usar a foto do tamanho normal dela Então eu vou escolher a quadradinha do Instagram Deixa eu ver aqui uma foto Essa Daí ela fica assim, e pra você ajustar ela no tamanho do Instagram, você tem que apertar ela aqui E aí é só mover pra cima e pra baixo, no tamanho que você quiser E usar Daí ele tem várias opções de pacotes de filtro A maioria são pagos, mas eu já comprei quase todos E esse aqui, o básico, ele é aberto Então tem vários filtros Você pode escolher O que você quiser Deixa eu escolher um aqui Esse Daí também tem a opção de textura, iluminação E aqui você escolhe Isso eu quase nunca uso Eu costumo deixar normal Também tem textura Que muda a cor Também quase nunca uso E tem as molduras Que são pagas, ó Não comprei nenhuma Porque eu não uso E aí quando você termina de editar a foto Que você quer Você vem aqui E tem várias opções de postar no Instagram No álbum Facebook, Twitter E etc Então esse É o Vintik Outro aplicativo que eu uso bastante É o Lumie Ou Lumie, não sei como se fala É esse aqui E essa é a carinha dele Ele é todo bonitinho Também tem a opção de tirar uma foto nova Ou de usar uma foto do rolo de câmera E é o que eu vou fazer De novo Vou pegar Minha foto com a Bela E aí, ó Ele tem a marcação do quadradinho Instagram Então você pode Com os dedos Aumentar ela Do tamanho Instagram E aí você vai escolher E ela tem aqueles efeitos de iluminação Assim Tem coraçãozinho Eu uso às vezes Vários tipos de coração Tem glitter Tem bolinha É bem raro usar Esses são muito maneiros De Cosmos Mas eu nunca vi Muita utilidade Não sei se vai dar pra ver direito Gente Estrelinha Tem vários tipos de iluminação Vou pôr as patinhas E aí isso dá ok E salva Com essa caixinha marcada Ele fica com essa moldurinha de Polaroid E se desmarcar Fica sem Daí aqui você vai enxergar E escolhe onde você quer postar Outro É o Seren de Petit Esse daqui Ele é do mesmo desenvolvedor do Lumi E eles são bem parecidos Na verdade Essa é a carinha dele Também tem a opção de tirar foto Ou de escolher uma do rolo de câmera Que é o que eu vou fazer de novo Deixa eu ver uma foto Que não está editada Essa E aí Você pode escolher Cor do fundo Ou não escolher nenhuma E ajustar Ela no tamanho do quadradinho Então sai pronto E ela também tem várias opções Aqui São carimbinhos Tem vários carimbinhos Vários tipos Bem bonitinhos E aqui são formas Vou escolher Vou escolher Escolher os corações Daí você tem a opção de aumentar Diminuir Rodar Diminuir Vou pôr ele aqui E pronto Vai aqui na luzinha Esse segundo aqui São filtros Não tem muitos filtros Como os outros Mas tem alguns filtros Mas tem alguns filtros legais Então depois que você escolhe o filtro Tem a opção de texto Que aí você escolhe A fonte E escreve o que você quer Não vou escrever Tem essa outra opção aqui Esse hello Que são textinhos prontos Tem vários tipos Vou botar qualquer um Só pra vocês verem E aí é o mesmo esquema Escolhe cor Redimensiona tamanho E bota onde você quer E aí vai no pronto E nesse último Iconezinho São molduras Também tem vários tipos De moldura E aí você escolhe Escolhe a cor E pronto E aí você vai no salvar Aqui em cima Salva a foto Ela já salva automaticamente No rolo de câmera E aqui você pode compartilhar Nas suas redes sociais Bastante É o look Que é esse aqui Esse eu ainda não explorei muito Ele já vai direto Pro rolo de câmera Mas aqui tem a opção De você pegar uma foto E aqui embaixo E aqui embaixo São as opções Nesse aqui Esse circulozinho colorido Você tem filtro São vários pacotes São vários pacotes A maioria deles São pagos Mas tem alguns Que são de graça Então você Só vai saber mesmo Experimentando São Várias opções Escolhe esse E aí depois que você escolhe Você vem aqui Aqui no ok Aqui você pode fazer correções Na foto Eu também quase nunca uso Nessa estrelinha aqui Tem texto Pra você escrever Como sai Aqui em cima Aqui em cima Aqui em cima E aqui sai Esse daqui São formas Esses são de graça São vários Vou pôr Corações E aí se você apertar Aqui nessas bolinhas Que aparecem Você escolhe a cor Eu gosto muito Da cartela De cor dele Porque são Muitas opções Aqui Tá lá O coração Aí é só Dar ok E Mesmo esquema Pra salvar Nas redes sociais Que você quiser Ops Não tem Conta no Twitter Então é isso Esses são meus aplicativos De foto No meu Instagram Tem várias Fotos que eu tiro Que eu edito Usando eles Esse daqui Foi até onde eu perguntei Se vocês queriam Sobre aplicativo Eu sempre uso Não uso muito em foto minha Eu uso mais em foto De coisas Esse daqui Eu usei O Lumi Eu vou deixar a foto Editada com os filtros E os aplicativos todos Lá no blog Pra quem quiser conferir Então é isso Espero que vocês tenham gostado Me sigam no Instagram Se ainda não tem E se você curtiu esse vídeo Clica no gostei E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau